E aí dificuldade para ligar a molinha apertando viu no caminho errado desculpa aí 11 21 olha sair fora tudo que eu sair fora tem que voltar e voltar é a moto já ela quer pegar a rali já tá querendo pegar a estrada de chão tanto que ela gosta de estrada de chão também gosta a estrada de chão só lá na estrada real aqui pra mim que é a moto mais pesada do que antes eu tô desacostumado né quase um ano sem viajar viaja que foi em abril informação ali a prova dos nove tem que pegar de cidade cidade pô pelo mapa parece que era por aqui o mapa me enganou é orelha aqui que não sabe ver mapa pois é tô com medo de causa das areia é a força e vai dar nem cKM né por dia eu tô no sal eu sou o caminho pra vocês que eu errei é bom né você errar quando vocês vieram Deve ter umas cachoeiras aí. Já pra tá lá, já chegando e diamantindo, mas como eu gosto de curtir a cidade, o lugar, agora eu curto mais a viagem dos lugares do que parando no monte, chegando direto e correndo, não presta atenção no caminho, não presta atenção no caminho, cidade por cidade. Sei que vai demorar, mas eu gosto. Fui lá, Sadoar, conheci mais, até bom que eu filmei aqui pra vocês, na casa de vocês. Se tiver alguém que mora por aqui, tá assistindo, se inscreve no canal aí. Você passou perto da minha casa, aqui na casa 2 ao ao. Se eu fosse só atropar, eu ia trazer o meu gato. Vai me esquentar de noite. É bom, você tá com freio, eu encosto em você e esquenta. Olha o ventinho gelado, gostoso. Não tá aquele frio. Mas você para, com a sua roupa aqui esquenta. Mas você anda na volta, vê que geladinho, bem agradável. Vou botar um buracão aqui. Conheci mais aqui também, né? Agora, minha capacidade fica limpinha. Esperto no óleo. Não andei nada, não andei nem 100km. Estava 320km lá. 320km eu andei 60km. Caraca! Ah, também fiquei mais de uma hora lá trocando o cabo. Na embreagem, mais aprendizado. Foi bom trocar a primeira vez agora. Senão, eu ia me enrolar todinha. Fez trocado. Graças a Deus vocês do Youtube aí que ensinam a gente a mexer. que mais. Vai se vira nos 30km né? Tem que virar nos 30km. Vai passar por aqui. Tem que ser devagar. Padre Bernardo Unidade de Saúde A mulher A mulher do bem igualzinho A mulher já grita o nome dela Que eu conheço lá de Aracruz Igualzinho, igualzinho O nome dela é Lourdes Vem perguntar, Lourdes, o que você está fazendo aqui? Não vou ter ficando vejo Não conheci mais Vem que eu não estou com fome Comi um pãozinho acedo Com salame Comi Vem dois copos de café Aliás, três né Dois que tinha mel desde ontem, você acredita? Fiquei pregui de fazer Ainda estava morninho Estava morninho E eu dou Vigia lá também Vai para despertar Café Porque ali tem que entrar É mapinha Vem de novo aqui Na freira Na freira Na freira É uma piada Não sei se é bom contar É aqui mesmo Agora Olha só Tefigênia É aqui Meu filho Para lembrar aqui O negócio De novo Tudo aberto no mercado De hoje É para descontar Né Tem que ficar parado Naquele negócio Pode falar o nome 769 Gasal São Paulo Ação Para você não se perder Muito